Música Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem cair eu percebi Hoje estou aqui Não porque mereço eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que meu choro é sincero Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência A exalar teu cheiro Vim até aqui Vim até aqui Por aí Por aí Sem carinho Recebi Hoje estou aqui Não tenho nada Me pega em teu colo Me pega em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou teu, sou eleito E a minha essência E a minha essência Exalar teu cheiro Exalar teu cheiro Me acalme em teu peito Me acalme em teu peito Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar Me acalme em teu peito 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 Me acalme em teu peito